Chamaram-me ovelha negra Na urgência de viver Rasguei o manto do mito E pedi mais infinito Na urgência de viver Caminhei valos e rios Passei fome, passei frios Bebi a água dos meus olhos Comi raízes de dor Doeu-me o corpo de amor Em leitos feitos escolhos Comi raízes de dor Doeu-me o corpo de amor Em leitos feitos escolhos Cansei as mãos e os braços Em negativos abraços De que a alma foi ausente Do sangue das minhas veias Ofrecii taças bem cheias A seda de toda a gente Do sangue das minhas veias Ofreci taças bem cheias A seda de toda a gente Arranquei com os meus dedos Migalhas de grão segredos Da terra escassa de pão Mas foi por mim que viveu A alma que Deus me deu Num corpo feito razão Mas foi por mim que viveu A alma que Deus me deu Num corpo feito razão A alma que Deus me deu Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto